No início da tarde de quinta-feira, uma carreta carregada de pluma de algodão acabou tombando no centro de Alto Garças. A Polícia Militar atendeu esta ocorrência e nos traz mais informações sobre o fato. Em relação ao fato, fomos acionados devido ao tombamento desse veículo de cavalo-trator, com as carretas, e chegando no local foi perceptível que o condutor, por ser de fora, não conhecia o local, ele tentou fazer o acesso à rodovia novamente, ele, talvez numa velocidade um pouquinho elevada, por não conhecer o local, veio a tombar a carreta de trás, e por sorte não tinha nenhum transeúnte ali na calçada, na lateral da rodovia ali, e graças a Deus foi apenas danos materiais. E sem dúvida é importante deixar claro e lembrar para os nossos telespectadores, caminhoneiros, redobrarem a atenção ainda mais aqui no centro da cidade. Exatamente, quando você está em um local que você não conhece, rotatório, ou todas as sinalizações da cidade, é evitar trafegar na velocidade, é trafegar na velocidade mais baixa possível, na mínima possível ali, infelizmente esses veículos de grande porte têm dificuldade de fazer contorno, transição, e graças a Deus não tinha ninguém ali e ninguém se machucou. E claro, sempre que aconteça algo do tipo, acionar a Polícia Militar é importante. É importante que a gente vá no local, sinaliza, evita que aconteçam outros acidentes, porque a falta de sinalização, às vezes outra pessoa vem ali também com algum descuido, falta de atenção, e pode bater atrás daquele veículo.